estaremos mostrando a base pronta, um top, alinhadinha, aprumadinha, serviço de base, banheiro, esquadrigeado, tudo aprumadinha, alinhadinha, parte de baixo, só cano agora para começar a encher para fazer o contrapista, tudo bem feitinho, graças a Deus, base pronta, tá vendo, vocês vão ver, lateral dela, tá vendo, aprumadinha, aprumadinha, tá vendo, top, aprumadinha, tá, agora encher, para fazer o contrapiso, daqui vai sair um banheiro, banheiro que vai ser aqui, essas brocas que ficou aí, é piso grosso, é, é muito grossa para apopilar, aí, tá aí, pessoal, top, top, top,